Diário do Brasil.com Audio Preview Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa Você tem um sonho, tem que correr atrás dele Aí ó, cheguei O Chuaia Rapaz, eu vou te falar É doído chegar até aqui É sofrido Não é por olhos fracos não Como eu Tá frio A temperatura muda drasticamente Chegando aqui na serra Oh meu Deus, foi difícil mas foi muito bom Deu tudo certo graças a Deus As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer Audio Preview Audio Preview Audio Preview Se você quer uma coisa, corre atrás Ponto Deu tudo certo graças a Deus Ponto Deu tudo certo graças a Deus